Estava lá em 2004, a última vez que a gente, com a ação direta, foi fazer uma turnê europeia. Ficamos lá 45 dias, fizemos uns 38 shows. Aí, um dia, que a gente estava, acho que na Croácia, sei lá, num lugar bem afastado, assim. Chegamos no lugar meio tarde, não chegamos a tempo do rango. Puta, aí sempre chega, come, vai dormir. Chegamos tarde, já tinha rolado o rango. O cara falou, ó, meu, tem aí esse fogão aí, pra você fazer o rango de você. A gente tinha um macarrão, eu tinha levado um pacote de farofa daqui, que estava na minha mochila até aquele dia. Eu já estava em rolê, acho que fazia uns 20 dias já. Pô, fizemos um macarrãozão lá, velho de guerra. Só que, se liga, o fogo, cara, o fogo do fogão do cara, era tipo um isqueiro aceso, assim, embaixo da panela. Falei, rapaziada, nós vamos comer esse macarrão no fim da turnê, cara. Cara, não ia sair nunca aquele macarrão. Foguinho errado. Mas deixamos lá. Enquanto isso, a gente comendo cebola com manteiga. Cortou uma cebola assim, arrancava umas capas de cebola, jogava manteiga comendo e esperando a porra do macarrão sair, que não saía nunca. Sei que aquele foguinho chegou a cozinhar até o macarrão. O macarrão ficou mole. Só que, meu, precisava secar aquela água toda. E na tal cozinha, não era cozinha, era um lugar lá que tinha um fogão, mas não tinha pia, não tinha torneira, não tinha porra nenhuma, cara. Aí falei, cara, como é que nós vamos... Tinha água pra ficar um monte de macarrão, assim, mas uma cara de água. E aquela água já virando sopa, o macarrão meio que dissolvendo. Falei, bicho, a gente tem que secar esse macarrão, cara. Aquela farofa, né, meu? A velha farofa que tava na minha mochila. Fui lá, cara. Joguei o saco de farofa dentro daquele macarrão, mas secou a água, viu? Ah, secou, cara. Mas só que secou tanto que não saia nem da panela depois o negócio, cara. E chovendo, cara, não tinha lugar pra comer. Aí, beleza, chegamos. Catamos lá, a galera fez seu prato, cada um fez o seu, me xingaram pra cacete. Que, meu, puta. Pô, macarrão ruim, bicho. Não é possível você fazer um macarrão desse. Não me xingaram pra caramba, enfim, encheram meu saco. Mas comeram. Eu também, eu comi, beleza. Todo mundo comeu, foi dormir de bucho cheio, bem cheio, assim. O negócio tinha que tirar, tipo, espátula de pedreiro, assim, saca? No outro dia de manhã, a gente tava lá no lugar que a gente ia tocar nesse pico. Mas tava lá e tal, aí os caras ainda falando do macarrão, meu. Falei assim, pô, que isso, cara? Não é possível você fazer um macarrão desse, cara. Pô, mas você estragou o macarrão. Ficaram putos que eu joguei a farofa. Falei, bicho, ah, preciso comer, acabou. Aí os caras meteram o pau. Ainda chega dois punks loucos, assim, que era, trampava lá no squat, tipo, aí, o que que fez o macarrão ontem aí? Aí os caras, foi ele, foi ele, foi ele, os caras. Meu, impressionante. Cara, nunca comi um bagulho tão gostoso na minha vida. Lógico, meu, joguei uma farofa temperada lá no meio, os caras, meu, piraram no sabor, né? Vieram e me agradeceram. Tem a mãe de fazer outro hoje? Eu falei que não, porque não tinha mais os ingredientes, que era só um saco de farofa no meio da água. Meu, o putarrão é exótico, exótico, muito, exotíssimo.